Fala galera, aqui quem fala é a GAMI, trazendo pra vocês mais um vídeo de Yu-Gi-Oh, do Eul-Linx. Esta vez aqui, apenas pra gastar minhas moedas do evento dos duelistas. Cadê? Recompensas. Eu tô atrás do meu terceiro Dragão Revolver. Pra vocês verem, eu já rodei tudo, já fui 15 rodadas. Consegui juntar ali 8 mil moedas pra poder rodar. Vamos ver se eu consigo pegar o meu segundo Caribo, terceiro Dragão Revolver, segundo chifre de Unicórnio, ataque unido, não me importa, ataque unido. Eu tenho 2. E eu quero esse carinha aqui que eu tô atrás, sabe? Esse maldito nunca vem. Já gastei mais de 10 mil moedas. E vamos lá. Vamos de 10 em 10 pra ver se dá sorte. Vamos lá, primeiro. Opa, tem uma ali, hein? Será? Dragão Revolver. Pronto. Feito. Terceiro Dragão Revolver. Show de bola. Vamos lá. Terceiro. Opa, mais uma. Quem é? Quem é? Quem é? Terceiro Caribo. Show. Quero o Longin, quero o Longin. Quero a porra do gênio maldito, gênio maldito. Vem, 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 nada. 2 gemas. Tava com 2.900 gemas. Vamos lá. Eu queria ter juntado 10 mil moedas, mas eu fiquei de saco cheio, não aguento mais jogar. Opa, veio 2 pacotes, 2 pacotes, 2 pacotes. Quem é? Quem é? Quem é? Dragão Revolver e mais um ataque unido. Terceiro ataque unido. Nem precisava, né? Os dois ataques unidos que eu tenho eu dropei no evento do Yugi. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pacoteira, pacoteira. Opa, uma. Opa, olha quem veio. Landinho, gênio místico da lâmpada. Cara, eu sou muito doido por esse gênio. Quando eu comecei a jogar Yu-Gi-Oh lá, o TCG lá, quando eu era mais novo, meu deck tinha um lanjinho. Eu era doido por ele, porque ele era um dos mais fortes. Opa, mais uma pacoteira. Porra, mais um Dragão Revolver, caralho. Só preciso de mais um lanjinho e mais um chifre. Chifre de unicórnio, tá? Bora, vem, 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 vem. Opa, olha quem veio, gênio maldito. Bora lá, bora lá. Mais um lanjinho e mais um chifre de unicórnio, bora. Eu não sei se eu clico, se eu não clico. Foda-se, eu vou clicar. Eu tenho um Celta, mais Gema. Bora lá. Sim, bora. Dois pacoteiras, hein? Quem é? Opa! Mais um, nem queria! Oi! Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Pacoteira, bora. Vem aquela pacoteira de SR lá, boladona. Nada. Nada que interesse. Só Gema. Simbora, 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 simbora. Nada de interessante. Multiplicação já tem uma balde. Simbora, simbora. Nada que preste. Porra, dez gemas, vai tomando. Porra, Konami. Konami. Falta um prêmiozinho de dez gemas pra cima aí nessas roletinhas aí. Porra, que a gente gosta. Vem, 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 vem. Porra, nenhum pacote daquele que a gente gosta. Bom, eu vou clicar que eu tô agoniado já, bora. Porra, nada que preste. Dei azar. Dei uma sorte no começo, dei azar agora. No começo do evento, dei azar do caralho. Não peguei quase nada. Porra, multiplicação. Não quero multiplicação, caralho. Tô vendendo já. Filho de unicórnio que eu quero, porra. Porra, gema. Não quero gema, caralho. Porra, aí. Já foi duzentas gemas já nessa merda. Eu não quero gema. Quero fazer SR. Porra, não quero. Bora. Porra, não quero essas merda, não. Tô ficando agoniado já nessa porra. Olha logo, merda. Porra, eu vou parar de clicar. Vou parar de clicar. Vou deixar abrir sozinho. Toma, porra. Caçado de ser vento. Tem que ver que essa merda já deve ter acabado. Então, quando eu postar esse vídeo, provavelmente o evento já acabou. O evento do Rex já deve estar rodando já. É isso aí. Vamos lá. Mais uma. Bora. Porra. Quero SR, caralho. SR, 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 SR. Ô, gema. Não quero gema, merda. Porra. Tem mais algumas chances só. Chifre de unicórnio, gente. Só mais um. Pelo menos pra eu ficar com dois, porra. Sempre bom ter três cópias de todas as cartas. Bora. Porra, só tá vendo merda agora. Bora, 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 bora. Porra, nada que preste aí. Os últimos pacoteiros aí. Porra. Eu jurava que esse evento ia ser uma roleta mesmo, com a porra paradinha rodando lá. Estava armadinha. Sinto que... Fui, fui, tapeado. Porra. Caralho. Os últimos mais quatro pacoteiros. Seis que Deus quiser, eu chifre de unicórnio, porque eu não aguento mais... Aí, quase 300g a mais já que eu farmei ali. Bora lá. Vai vir quatro. Tem que vir uma SR nessa porra pra eu não ficar triste. Não tem nada. Só pra me fuder. Então é isso aí, galera. Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever. Comenta. Não são os favoritos. Deixa o like aí. E pra quem quiser conferir, confere meu último vídeo com o deck de Karimbo e Dragão do Brilho Obscuro. Dá uma olhada lá. Qualquer coisa eu vou deixar o link aqui na descrição. Você pode dar uma olhada aqui do lado também. E é isso aí. Até a próxima. Valeu. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto